Vou ficar passando ali não, a segunda do Pedro. O motocicletário passar caiu ali. Olá amigos, tudo bem? Mais uma atualização aqui com novos vídeos de chuva pelo nordeste do Brasil, com destaque para a cidade de Natal, onde choveu mais de 100mm no dia de hoje. Passar para a água e passar para a água. Brejo do Cruz, está dando uma chuvinha boa. Vai a chuva na terra da Gabriela, cidade de Nels aí, ó, chovendo. Olha, muita chuva por aqui. Ainda vai dar 6 horas da manhã e a chuva já cai com força. Chuvinha boa, Barra de Santa Rosa. Hoje, 4 de junho de 2024. Boa tarde. Hoje, 3 de junho de 2024. Muita chuva aqui no Engá, Engá-Paraída. Para o grupo, desbravando o sertão. Graças a Deus. E aí, Paulinho, a chuva aqui na Tava, como é que está? Aqui na Paulistana, tá cheia, tá lotada aqui, tá... Tambordando aqui a Lagoa, Tambordou, desde madrugada que chove. Uma hora da manhã, começou a chover, deu uma treva, depois eu estou de novo, a Lagoa Tambordou. E aqui, por enquanto, está tudo, né, normal. Não chegou a Paulino, não tem turno aqui não, mas a rua está feia aqui. A Lagoa. Olha. Muita água aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Muita chuva aqui no Rio Grande do Norte. Barra do Punhaú, Canguara e Cama, Rio Grande do Norte. Muita chuva, graças a Deus. Olha aí, meu filho. Mais um vídeo para o canal do nosso amigo Lucas. Aqui, ó. Muita chuva, graças a Deus. Olha só, meu filho. Olha o tempo, como é que está? Chuva, graças a Deus. Bom dia, bom dia, Lucas. Canal Desbravando, Sertão. Muita chuva em Macaparana, Pernambuco. Zona da Mata Norte. Madrugada chuvosa. Vendo com a manhã aqui, ó. Hoje. 4 de junho. Eventuado. Chuva aqui em Santa Cruz. FN. Graças a Deus, voltou a chover. Graças a Deus. Hoje é 3 de junho de 2024. Muita chuva já teve mais grossa já. Mas já está passando. Vai chover mais. Já passou uma chuva bem grossa já. Vendo com o vento, vendo com a ventania que arrancou o negócio da praça, aquele redondinho. Vendo. Vai chover mais grossa. Vai dentro. Vendo com o vento. A C.O.I. Desse jeito, 4 de junho de 2024, muita chuva. Bom dia para todos do canal Chuva de Tempo, canal aí do nosso amigo Lucas. Seira Mirim hoje está assim, baixo da água. Começou mais ou menos uma da manhã, por aí assim. Já são 9 horas e 33. E o tempo continua assim, muita água, muita chuva, pessoal. E Seira Mirim, Rio Grande do Norte, quem está falando é o Francisco das Chagas, de Seira Mirim. Passando agora, nesse momento, aqui no Passa e Fica. Passa e Fica aqui, que sai da avenida principal, Seira Mirim. Estou chegando aqui na BR-304, ou melhor dizendo, 406. Bom dia, bom dia. Parnamirim, Rio Grande do Norte, dia 4 de junho, muita água. Bom dia, Lucas. Esse aí vai ficar na alvo. Mari, 4 de junho de 2024. A chuva continua, hein? E tome chuva na terra, ó. Ó, tome chuva. É, Santanópolis. Cidade que chove. Dia 3 de junho, 3 horas da tarde, João Pessoa, Paraíba. Hoje, amanheceu assim, hein? Dia 4 de junho. Hoje é que é água, João Pessoa. Hoje tem água, hein? Tá trancada, a rua tá forrada de água de cada outro. Olha aí do outro lado. Tudo assim, ó. É, água, é água, hein? Não fez boa, hoje cai muita água. Olha ali a rua, ó. Situação. Bom dia, bom dia, bom dia, Lucas. Eu vim aqui no Rio Grande do Norte, Lucas, de novo. Agora sim, começou o inverno, viu? Eita, vida boa. Agora começou o tempo bom. O inverno começa agora no Rio Grande do Norte. Falando de Natal, Rio Grande do Norte. E tome água. Maravilha, viu? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. O trancor de chuva. Ficou de chuva. Seu amigado taipu na Paraíba. Ô, Paraíba, boa! Boa! O trancor de chuva. E agora tá mais forte. E agora tá mais forte. O trancor de chuva no Sergipe, olha como é que tá. Ali vem, chega, vem caindo do bom. Ali, ali trabalhando. Ali é... São Domingo. O trancor de chuva. O trancor de chuva no Fer alright. O reANG, o reANG.